Eu te olhando assim, louco, dormindo, olhando sangue, séria, eu querendo a matéria, você querendo um pouco de atenção, sentimental, eu pulando o carnaval, você com os pés no chão. Eu te olhando assim, louco, dormindo, olhando sangue, séria, eu querendo a matéria, você querendo um pouco de atenção, sentimental, eu pulando o carnaval, você com os pés no chão. Menina, eu sou bicho solto, no meio da brincadeira, se não queres, tem quem queira ganhar, carinho e chamego, se eu fosse teu nego, te dava tanto do cheiro, que esse mês de fevereiro, você não ia esquecer, deixa de besteira, a vida é tão passageira, passa amor a vida inteira, mas você passa e não vê. Eu te olhando assim, louco, dormindo, olhando sangue, séria, eu querendo a matéria, Você querendo um pouco de atenção, sentimental, eu pulando o carnaval, você com os pés no chão.